Hey, what's up, guys? Meu nome é Aline Schelfo e eu vim aqui hoje dar três dicas pra você que precisa passar no exame de proficiência linguística em inglês pra ICAL. Vamos às dicas? Uma boa maneira de você evitar o gap é você tentar já começar a sua frase parafraseando aquilo que foi questionado a você. Por exemplo, se eu te pergunto assim Why is so important to pilots to know English? Eu posso responder a sua pergunta utilizando parte dela na minha resposta. Vê como é que ficaria? Well, in my opinion, it's important to know English because pilots need to communicate in a very fluent, natural, effortless way. Tá vendo só? Metade da minha resposta já foi a sua pergunta. Então fica muito natural. Eu evito fazer aquelas longas pausas, aquelas longas interrupções e não passo pro avaliador uma ideia de que eu não sou fluente. Segunda dica de hoje. Quando você estiver assistindo um filme, ouvindo um diálogo, se assistindo um vídeo ou ouvindo uma música, não tenta se prender àquele vocabulário que você não sabe. Aquela palavra solta, dispersa, ali não vai te fazer tanta falta. Não se bloqueia, não fica preso a ela. Tenta entender o contexto, tenta entender o núcleo, o sentido geral do vídeo. Eu tenho certeza que pelo contexto, de uma forma repetida, que aquela palavra for aparecendo, você vai conseguir absorvê-la e vai conseguir fazer a melhor maneira, em inglês, em qualquer outro idioma, pra aprender a absorver o novo vocabulário. Sabe qual? Associação. Você associa aquela palavra nova a uma imagem, a uma ideia, ao contexto e não fica preso só à tradução. E por falar em tradução, sabe aquele dicionário maravilhoso, bilíngue, inglês e português que você tem na sua casa? Pois é. Pega agora ele e joga ele fora. Dicionário bilíngue, infelizmente, é um dos métodos mais antigos e mais desastrados da gente aprender um novo idioma. Ele serve apenas para consulta. Sabe por quê? Se o seu cérebro fizer associação da palavra em português, de tudo que você entende, por exemplo, chair, eu sei que chair, em inglês, significa cadeira. Mas será que se eu falo para o meu cérebro, para o meu neurocórtex, chair, ele associa a figura cadeira? Muito provavelmente, se você aprendeu a palavra com a tradução, não. Então o seu cérebro automaticamente precisa fazer uma ponte, uma ligação da palavra chair, a referência que ele tem lá numa gavetinha, escrito cadeira, pra então você associar a imagem. Repara o tempo que você perde aí. Então não aprenda por tradução, e sim por associação. E aí você deve estar se perguntando agora, ok, Aline, você joga o meu dicionário fora, como é que eu faço para aprender novas palavras? Muito simples, compra um dicionário monolíngue. Inglês, inglês, português, português, francês, francês. Nesse dicionário, se você quiser, por exemplo, saber o que significa a palavra airplane, não vai estar escrito avião ali do lado, vai estar escrito Ou seja, eu consigo associar aquela palavra nova que eu estou aprendendo ao sentido, ao significado, ao uso, ao material que é feito, àquele novo vocabulário que eu estou aprendendo. Muito mais rico, muito mais valioso, e eu tenho certeza que você não vai esquecer. E a terceira dica que eu tenho pra você hoje, presta atenção que isso é legal, hein? A pronúncia, pessoal, a pronúncia é a capa do livro. Lembra, a sua prova tem apenas de 25 minutos a 40, 45 minutos. Então é muito pouco tempo para você mostrar para o avaliador tudo o que você sabe. Todas as horas de boa, todas as horas de estudo, toda a sua dedicação ao idioma, toda a sua dedicação à aviação. Então, capricha a pronúncia. A pronúncia é como se fosse a capa do livro, a roupa que você vai na primeira entrevista de emprego, o perfume, o banho que você tomou no primeiro encontro. Conta e conta muito. A pronúncia, em um exame de proficiência oral, como nesse caso do SDEA, é simplesmente a sua apresentação pessoal. E como melhorar a sua pronúncia? Pronunciando. Obviamente. Treinando a sua memória muscular. Os fonemas que mais causam dificuldade para não nativos precisam ser exercitados todos os dias, assim como o pianista precisa exercitar a memória muscular que ele tem na ponta dos dedos, assim como um corredor ou um atleta exercita a musculatura. O inglês é exatamente igual, principalmente os fonemas, e seu aparelho fonético não está tão acostumado assim a pronunciar. Então, ouça bastante música, assista seus seriados preferidos, baixe podcast, vá ao cinema, mas concentre-se na pronúncia. E capricha na hora da prova. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like aqui no vídeo, compartilha, marca seus amigos, envia para quem você quiser. E volta sempre. A gente vai alimentar você com bastante dica, bastante conteúdo. A gente vai gerar bastante conteúdo para te ajudar muito a ser proficiente, não só para a prova, mas para a vida toda. Espero você na próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto